Jornal da Manhã. Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala jogadores, tudo bem com vocês? Que jogaço nesse dezoito de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, hein? A volta do Bavi nos dois times na série A deram uma demonstração de que realmente eh vale a pena, né? Ser apaixonado eh por futebol principalmente. Eh fizeram um duelo magnífico, equilibrado, de muita disposição, muita transpiração, né? E desde o início do jogo, Vitória saiu na frente com cinco minutos ou seis, uma jogada do Alejandro, deixou o Osvaldo na cara do gol e o Osvaldo finalizou uma falha, né? Uma bola defensável pro goleiro Adriel. Por sinal, o Rogério vem mantendo o Adriel no campeonato baiano e o Marcos Felipe no campeonato do Nordeste, né? Eu acho que tá na hora, o torcedor tá cobrando isso de uma definição, acho que é bom pro goleiro, né? E se sente mais seguro, o time se sente mais confiante quando define o titular e ele vai pra guerra com esse cara até que aconteça outra coisa. Lógico que esse fato de ficar mudando toda hora o goleiro não é uma coisa que me agrada e eu acho que o Rosário tem que definir logo isso porque eu acho que interfere até na própria atuação do goleiro. O Adriel falhou no primeiro lance e no terceiro gol também era uma bola defensável, mas o fato é que o Vitória começou pra cima do Bahia, fez um a zero e aquilo que se imaginou-se, né? Que o Bahia tivesse muito mais posse de bola, isso de fato não aconteceu. Houve um equilíbrio por completo no primeiro tempo. O Bahia, após levar o gol do Vitória, foi pra cima, também teve um pouco mais de volume e aí aquilo que eu falei, né? Da individualidade dos caras que do meio pra frente podem fazer a diferença num contra-ataque, né? Numa bola que tava na posse do Vitória, num contra-ataque muito rápido, começou nos pés do caule, ele passou pro Everaldo e aí nessa troca de função, o Everaldo vem buscar e o Tassiano dá a possibilidade pra finalização, o Everaldo meteu uma bola na bandeja pro Tassiano, que foi inteligente, ganhou na velocidade do Vagliano Anado e fez um a um. O Bahia continuou um pouco melhor, o Vitória criando e a grande chance ainda do primeiro tempo foi nos pés do Oswaldo, um contra-ataque de velocidade, o Mateuzinho, ele sai de trás da linha, por isso não estava impedido, sai na cara do Adriel, poderia ter feito dois a um pro Vitória, mas aí o Adriel faz uma defesa e ela acaba saindo pra escanteio. Jogo equilibrado, de lá e cá, sem muitas chances claras, mas com dois times criando muito, dois times pra cima e aí uma jogada, uma triangulação, o Juba faz um cruzamento, aliás, não é um cruzamento, um passe e o Everton Ribeiro que não fez um bom jogo, acabou finalizando, fez dois a um de cabeça por trás do Wagner Leonardo, dando números finais ao primeiro tempo, né? Primeiro tempo muito equilibrado, posse de 50% pra cada um e aí o que fez a diferença na verdade foram as alterações, né? O Matheus Gonçalves Gonçalves entrou muito bem, o Júlio Castilho sentiu, era pra ter saído ainda no primeiro tempo, continuou no jogo, mas no intervalo teve que fazer outra alteração e aí fez a diferença. Matheus Gonçalves já tinha criado uma chance, foi pra cima do Gilberto, aliás, nesse lance especificamente pra cima do David Duarte, que mais uma vez, não foi seguro na partida e o Oswaldo acabou chutando por cima, poderia ter empatado ali, mas o Oswaldo acabou escorregando e acabou perdendo a oportunidade de empatar o jogo. Nesse meio tempo, o Rogério Senna conseguiu, e aí eu acho que foi um erro do Senna, ter tirado o Tassiano e ter deixado o Everaldo em campo, o Everaldo, apesar de ter dado o passo pro gol, não fez mais uma vez a boa partida, ele poderia ter mantido o Tassiano e tirado o Everaldo, né? Porque ele percebeu que as duas laterais do Vitória estavam com volume grande, tanto o Juba como o Gilberto não são grandes marcadores e ele pensou, vou formar os três zagueiros e dar mais liberdade, tanto pra Juba quanto pra Gilberto pra poder. Só que aí, tirar o Tassiano, acho que foi o grande erro. Logo em seguida, tirou o Everton Ribeiro e aí acabou. Bahia no segundo tempo não jogou mais absolutamente nada. Vitória tomou conta do jogo, criou outras oportunidades, já poderia ter empatado e aí mais uma jogada do Matheus Gonçalves, vai pra cima do Gilberto, cruza e aí o Oswaldo de cabeça, Oswaldo que já tinha feito o primeiro gol, pra mim foi o craque do jogo, o Oswaldo, define de cabeça dentro da área, faz o dois a dois e logo em seguida o Rezende, que havia entrado no lugar do Tassiano, recebe o segundo cartão amarelo, vai expulso, Bahia fica com um a menos, o Vitória vai pra cima, o Léo Condé muda a alteração, ele ia tirar o Alejandro, manteve o Alejandro no campo, né? Tirou o William Oliveira e aí foi a grande sacada do Condé que logo em seguida, bola no primeiro pau, bem batida pelo Mateuzinho, o Alejandro faz de cabeça, uma casquinha, bola mais uma vez defensável, mas quando raspa ali no primeiro pau, é muito difícil pro goleiro, pra zaga, o Alejandro acabou fazendo três a dois, dando números finais, o Bahia ainda teve o Gianluca expulso, mas o Vitória foi muito superior no segundo tempo, atropelou o Bahia em todos os aspectos, parte física, na parte técnica, na parte tática, foi muito superior ao Bahia no segundo tempo e mereceu não só o empate, como também o terceiro gol e aí dando números finais, três a dois, Vitória, um grande clássico, um clássico digno dos grandes jogos que eu já vi de Bavi, que já disputei, que já vivi e torcedor do Rubro Negro, mais de trinta mil pessoas no Barradão, como é bom ver isso, né pessoal? O futebol voltando a ser o que ele era, uma paz total e quem teve oportunidade de eu estar no Barradão, assisti, acho que assisti um grande jogo de futebol, onde como eu tinha falado lá, muita gente me criticou, tá maluco, não existe igualdade, o time do Bahia é muito melhor não gente, quando vai pra campo é diferente, o Bahia tem um time tecnicamente melhor, individualmente melhor, mas o Vitória mostrou hoje que a sua dedicação, a sua sinergia com o torcedor e essa vontade de ganhar, que vem desde o ano passado na Série B, hoje fez total diferença nessa superioridade sobre o time do Rogério Senna, que na minha concepção falhou na escalação, falhou na hora que mudou o time e acabou cedendo um resultado importantíssimo pro Rubro Negro, que vence o primeiro clássico do ano, tá certo? Esse é o momento feed black de hoje, aproveitou, compartilha o vídeo com a galera, deixa seu comentário, deixa seu like aí, pra gente fortalecer o canal cada vez mais, fiquem todos com Deus, obrigado Charles Miller. Oferecimento Postos Casa Grande, siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções.